Ativista Daniel do Carmo sugere que o governo do Orçamento Geral do Estado precisa investir em setor prioridade em Sira. O governo tem que fazer atenção nesse fator que estimula a produção da economia. Mas isso é a potência e a potência que precisa explorar. E o governo tem que dizer que é a economia azul. A economia azul tem que ter uma riqueza com a taxa por cerca de 300 milhões. E se precisar da pesquisa do valor da Ratoca, o desenvolvimento da economia azul, o governo tem que ter por volta de 5,3 bilhões. Mas o governo tem que ter uma prioridade. O governo tem que ter um entendimento. Quando o governo tem que desenvolver um mapeamento para implementar a economia azul, o governo tem que ter uma riqueza. O governo tem que ter um investimento em Sira. e agora é lá. Então, eu vou tirar o orçamento de 2024. O governo tem que ter por volta de 580 milhões. Para o desenvolvimento da estratégia para o ensato. Para o início da economia azul, nós vamos ter a contabilidade para o vice-ministro do assunto da economia. Eu vou ter que ter a alocação no OZ em 2024. e o resultado foi saída. Para que ele seja público, para que o Parlamento tenha gostado, para que ele tenha desenvolvido a economia azul, no setor produtivo, para que ele estimule a produção e a contribuição para que ele tenha rendimento não petrolífero. Porque o rendimento não petrolífero, agora até hoje, foi reto por cerca de 217 milhões. Talvez, se você faz uma comparação, se você aloca o orçamento para salários, bens e serviços para funcionários públicos, se você gasta por volta de 240 milhões. Comparar com que ele tenha rendimento no petróleo. E se você andou, se você não tem selo para funcionários, se você não tem selo para funcionários. Então, quando você colhe o negócio, o cara não está lá. Se você não tem selo para o barbároco, mas você não tem rendimento produtivo. E isso, se você não tem selo para o governo, atual o plano setoral, para o setor produtivo, se reduz a importação. Foi na lei, o governo, em reunião do Conselho Ministro Extraordinário, aprovou no projeto, proposta número 1, Rua para a sexta, Lei Orçamento Geral do Estado, de Nangriura Ronda 5, deve apresentar o seu ministro de Finanças, Santina Viegas Cardoso, o valor total dolar americano, bilhão Rua Ponto Nen. José Méndez, Jacinto Fouca, Gémen.